Mais uma rodada ao vivo do nosso Tirateima. Shows emocionantes ao vivo pra você. A responsa também é sua. Quem é que você quer que continue na disputa? Eu quero saber. Nesse momento eu quero ver o público também sofrer o que nós sofremos ali. Essa indecisão. Amanhã, depois de Império, depois de Brasil.